Outubro é um mês de lembrar de uma causa muito importante. Você sabia que a campanha do Outubro Rosa no Brasil começou em Santos? Esse movimento, criado no início dos anos 90 nos Estados Unidos para conscientizar mulheres em relação ao exame do câncer de mama, foi introduzido no Brasil em 2007 pela enfermeira Gilsie Maria da Costa Francisco, fundadora aqui do Instituto Neomama. E desde então, para honrar a iniciativa da Gilsie e ajudar a salvar vidas, a Prefeitura de Santos todo ano cria diversas ações de conscientização. Neste mês, a Secretaria de Saúde de Santos disponibilizou 500 vagas de mamografia a mais para agendamentos nos meses de outubro e novembro. Além de ser agendado nas policlínicas, o exame também pode ser marcado por meio desses dois telefones que estão aqui na tela. A programação ainda contará com a 12ª edição da Caminhada do Outubro Rosa no dia 15, com saída na frente do Aquário Municipal às 11 horas, e terá o dia D do Outubro Rosa nas policlínicas, no próximo dia 21. Confira a lista de todas as ações no site. E lembre-se, um simples exame pode salvar a sua vida ou a de quem você ama. Prefeitura de Santos, trabalhando por toda a cidade, para cada pessoa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto